Ei, o Temer continua aprontando, cê acredita? Essa reforma trabalhista é muito sinistra Mais uma maldade desse governo golpista Essa reforma trabalhista é muito sinistra Mais uma maldade desse governo golpista Tem os deputados que tão mais pra vigarista Dizendo pra gente que é modernização Deixar quem trabalha sem nenhuma proteção Haja exploração Nossos direitos na mão do patrão Que se aproveita da situação Pois quem precisa de um ganha-pão Vai aceitar a pior condição Férias e décimo vai ter mais não Tira da grávida a proteção E o seguro desemprego então Vai depender do querer do chefão Olha, a única lei que protege pobre no Brasil é a trabalhista Se o patrão anda errado, a gente coloca ele no pau E a justiça obriga a pagar nossos direitos Agora o Temer e os deputados que tão do lado dele Querem destruir o Ministério do Trabalho Pra deixar nós tudinho à mercê dos patrões Essa reforma trabalhista é muito sinistra Mais uma maldade desse governo golpista Essa reforma trabalhista é muito sinistra Em cria uma de pessoas Ou pra ser